Relaciona com a eleição presidencial, em que se realiza, e a lora na banca. Também, a autoridade local, Suku Aisirimou, Posto Administrativo Aileu Vila, Município Aileu, prepara o centro de votação Hamutuk Lima para a população. Eu quero agradecer o secretário Suku Aisirimou, Sabino Maulere, para jornalistas de Sira, e a sede Suku Aisirimou, sexta-feira. O Senda, não me dá para o processo. Esse processo vai amando, o sede aqui processado. Sede, a sede no Hanno que eu utilizo o cego. Foi em tango, o dia de 10 horas. E aí, a gente tem para fata, das sede, o dia 5, o dia 5, na Sintra Bota Samo é 5 anos. Sintra Bota Samo é muito bem, a EDR, Kutum, Bislau, Sorlar, pelos quais as pessoas estão atutas. As pessoas têm a serdutas, da 2ª milhares da 3ª. Então, vamos lá, vamos lá. Tira distância do QCC de Sucu. O seu município Aileu, Maria Tavares, STL News.